Se você gosta de jogos como Ghost Recon, Metal Gear, Sniper Elite, Splinter Cell e vários outros jogos nesse estilo, então você está no local exato, beleza? Porque esse é o primeiro canal brasileiro focado em jogos de tiro tático. Aqui você vai encontrar gameplays realmente imersivas, das maiores dificuldades, sem mimimi. E sem HUD. É hardcore mesmo o negócio. Seja muito bem-vindo a nossa tropa, guerreiro.